Tem muita gente que diz que, poxa, preço não importa para as ações, que eu tenho que comprar ações de boas empresas, que no longuíssimo prazo vai funcionar, vai dar certo, só que eu quero te fazer a seguinte pergunta, 100 mil reais para um carro, é caro ou é barato? Depende do carro. Quando eu estou analisando uma empresa, quando eu estou analisando uma ação, uma ação é diferente da outra. Não tem como eu dizer que preço não importa, preço sim importa, porque preço me dá margem de segurança. Quando o lucro de uma empresa sobe e o preço da ação não está tão alto quanto o lucro dela, eu tenho margem de segurança. Isso me dá uma baita vantagem contra quedas. Quando o preço da ação sobe menos do que o lucro, eu tenho o que eu chamo de boca de jacaré. O que é boca de jacaré? Naqueles gráficos que a gente estava vendo ali, o lucro da empresa aumenta mais que o preço da ação. Quando eu tenho essa diferença, essa boca de jacaré aqui, eu tenho um investimento com uma baita margem de segurança. Por quê? Esse lucro está subindo pra caramba, o preço da ação está subindo menos. Se o lucro cair um pouquinho por causa de alguma coisa que aconteceu com a empresa, alguma estratégia que não deu certo, alguma oscilação no negócio dela em algum período de tempo, essa ação, esse preço aqui não vai desabar. Por quê? Porque existe uma gordura, existe uma margem de segurança aqui que me protege contra essas quedas. Quer dizer que não vai ter desvalorização? Não quer dizer, não estou falando isso. Eu estou dizendo que eu tenho um investimento com uma relação retorno em relação ao risco muito melhor, porque o preço da ação está descontado em relação ao lucro que a empresa está gerando.